Boa noite, fazendeiro gordola. Boa noite! Nem três, nem seis, nem cinco, nem vinte e quatro, nem trinta e dois. Dezessete meses, meu gordola favorito. Tamo junto. Menor que três gaulo? Menor que seis. O que significa o S depois do Nick Gaulo? Spray, spray, spray it de spray. Eu era o rei do spray. Salve Praça Sete, salve BH. Na época que o spray ainda encaixava, né? O spray não era um spray idoso.